Olá pessoal, seja bem-vindo. O Gordinho na área está aqui com mais uma receita deliciosa, fácil de fazer, que é o pé de moleque com rapadura. Então, roda a vinheta! Eu convido você, antes da gente começar aqui, a você se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da nossa família e já ativa o sininho que você será avisado toda vez que postar um vídeo novo. Você fica perguntando, gente, se eu tenho caixa postal? Não tenho caixa postal. Mas se quiser me mandar uma coisa, não me manda para aquele lugar não, viu gente? Por favor. Mas me manda um joinha, deixa ele sozinho, isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. Receita boa, fácil de fazer, pé de moleque, porque pé de moleque, gente, pé de moleque. Pé de moleque, gente, tem a sua origem no início do século XX. E no Rio de Janeiro, as baianas, não só com as cocadas, com os acaragés, mas elas tinham o pé de moleque também. Mas as crianças, gente, não tinham como comprar. Aí, sorrateiramente, né, gente, pé de pé, ia lá, pegava o pé de moleque e saía correndo. Então, por isso que é o pé de moleque, gente, doce fácil, origem nossa, né, como diz, doce brasileiro, receita fácil de fazer e poucos ingredientes. Então, vamos para, né, os nossos ingredientes. O Gordinho na Área, ele está no Instagram, isso mesmo, arroba Gordinho na Área Oficial. Vá lá e seja o nosso seguidor. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de amido entorrado e moído, uma rapadura, meia xícara de leite, uma colher de manteiga e uma colher de café de sal. Lembrando a todos que a nossa xícara, ela mede 120 ml, viu, gente? A rapadura, é essa aqui, tem 600 gramas. Então, às vezes, é de um lugar para o outro, às vezes umas é 600, às vezes é 700. Não tem problema, viu, gente? Se passar um pouquinho, até ajuda a dar o ponto no doce, tá? O amidoim, eu estou usando aqui de supermercado mesmo, já torrado, moído e prontinho, que a gente, né, precisa de praticidade. Agora, quem quiser comprar o amidoim, o cru, torrar, tirar aquela pelinha, aí vai passar no processador ou no liquidificador? Pode, tudo bem, né, gente? Mas não trabalhamos, né? Nossa senhora, aquilo voa, casquinha vermelha para todo lado, a cozinha, a casa fica uma bagunça. Então, assim, é gostoso, é bom, sabe? A gente tem uma receita de paçoca com esse tipo de amidoim, fica uma delícia, muito fácil. E aqui, a praticidade, né, gente? A manteiga é só para dar um saborzinho e ficar mais cremoso. E o sal, gente, é muito importante, tá? Tanto na paçoca quanto no doce de amidoim, vai dar uma equilibrada, sabe? E não vai ficar aquele doce da rapadura, vai ficar assim, ele mais um tempero bem gostosinho e fácil de fazer. Então, vamos começar a nossa receita. Aqui, pessoal, com a panela de preferência mais grossa, viu, gente? Nós vamos colocar a rapadura. Eu já quebrei para poder facilitar, que aí ela desmancha mais fácil, viu, gente? Desculpa esse barulho aí, tá? Aí ela desmancha mais fácil. Nós vamos colocar o leite. Pode ser água, viu, gente? Aí nós vamos acender o fogo. E aqui, agora, eu vou ficar mexendo de vez em quando até começar a derreter essa rapadura. Vou colocar aqui para poder descansar a colher, né? E agora eu vou ficar observando aqui, viu, gente? Até essa rapadura dissolver, tá? Se vocês não quiserem colocar o leite, pode ser água também, tá? Não tem problema, não. Esse leite ajuda a dar uma cremosidade. Aí, assim que a rapadura derreter, aí eu volto com você. Aqui, 15 minutos, viu, gente? Aqui, olha que eu fiquei no fogo alto, tá? Aqui o fogo é alto. Aí, já derreteu a rapadura. E quanto menor vocês partirem ela, gente, mais fácil ela derrete, tá? Então, eu vou abaixar o fogo e vou tirar o ponto, porque é bem rapidinho. O ponto é tipo aquele na roça mesmo, sabe? A gente pega um pouquinho, coloca num prato com água fria, viu, gente? Aí... Espera aqui esfriar. Ó, já virou uma balinha. Tá vendo aqui, ó? Já virou uma balinha. Já deu ponto. Com 15 minutinhos, já deu ponto, viu, gente? Foi rápido. Aí, nós colocamos a manteiga. O sal. E o amidoinho. É tudo assim, de uma vez. E vamos mexer. Aqui, gente, também é rápido, viu? Vocês já pegam uma forma, um tabuleiro, uma coisa untado, ou então uma pedra. Eu vou colocar ali na minha mesa de pedra. Já lavei. E aqui, agora eu vou mexer e já vou levar lá pra pedra, tá? Aqui, pessoal. Ele já tá ficando pesado. Tirei do fogo, trouxe pra cá. Eu já untei aqui com manteiga, viu? Mas vocês podem colocar num tabuleiro também. Aqui é ficar mexendo. Aí, ó. Já tá bem pesado. Aí, aqui, é mexer ele um pouquinho. Mais ou menos uns 10 minutos. Só pra ele começar a esfriar e açucarar. Aí, ó. Aqui já chegou. Vou colocar aqui. Ai, como a mão só tá difícil. Uh, uh, uh. Aí, aqui, vocês veem, viu, gente? Se vocês querem ele mais fino, mais grosso. Se ele ficar muito fininho, ele vai ficar mais seco. Sabe? Mais durinho. Mas, né? Não seja por isso que vamos deixar de comer. Mas nós vamos comer também, do mesmo jeito. Aí, se você quiser ele mais, que fica mais macio. Aí, deixa ele mais com a espessura de um dedo, mais ou menos. Aí, aqui, ó. Eu vou deixar ele esfriar. Não totalmente, viu, gente? Ele vai ficar morno. Aí, assim que ele der uma amornada. Aí, ó. Rapei toda a panela, tá vendo? Ele deu uma açucarada em volta. E aqui. Se vocês quiserem, colocar um plástico aqui por cima. Pra não queimar a mão, né? Dar uma acertadinha. Aí, assim que ele começar a esfriar. Aí, que eu for cortar, aí eu já volto com vocês. É rapidinho, viu, gente? É uns 10, 15 minutinhos. Aqui, pessoal. Ele já está morno. Não está totalmente frio. Pode ser com a faca, com a espátula que vocês tiverem, viu, gente? Aí, eu vou aqui, ó. Cortar. Como dizem, não tem tamanho certo, não. Não é oito e santa esse aqui, não. É mais ou menos mesmo. Aí, pode ser uma faca também, viu, gente? Não tem problema, não. Cortar uns quadradinhos. Aí, ó. Já está começando a soltar. Isso é gostoso, né, gente? Depois do almoço, comer um docinho. Quer dizer, doce é qualquer hora. Agora, eu vou deixar ele terminar de esfriar totalmente. Porque se deixar ele esfriar e não cortar, ele quebra. Aí, agora, olha, rendeu bastadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, trinta. Um doce tamanho bom, viu, gente? Dá para fazer para vender também. Assim que ele terminar de esfriar aqui, soltar, aí eu volto com você. Um, dois, três, quatro, trinta. Um, dois, três, quatro, trinta. Um, dois, três, quatro, trinta. Olá pessoal Gordinho na área de volta com você gente eu fiquei deixando ele uns 20 minutos né o nosso é de moleque ficar mais frio aí coloquei na vasilha gente olha como ficou esse pé de moleque gente e esse cheiro de amido em que fica na casa e é rápido meu gente não é fala não é difícil não tem de nossa vou ficar a tarde inteira não gente não é você gasta uma hora uma hora e pouco para poder fazer sabe tirando aquele ponto da balinha rapidinho sabe aí você começa a mexer e começa a ficar mais opaco aí você já põe na mesa untada com manteiga né ou então uma outra vasilha e rapidinho você já começa a cortar o seu doce nossa deu 30 doces viu gente mas ficou maravilhoso Nossa ficou muito 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 bom e eu convido vocês a provar comigo né gente essa gostosura esse cheiro de amendoim que é maravilhoso esse docinho nosso né o meu Deus o meu Deus a nossa nossa Morning e esse salzinho que a gente põe gente O meu Deus a nossa nós pegou me e a nossa 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 dessa nossa 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 nosso cor Rua também bom esse nosso consumidor super curso Давайте come redigou gente isso daqui muito muito chato Não, viu? Faz muito porque É muito bom Gente, eu sou suspeito de falar Eu adoro doce Nossa, eu sou apaixonado Minha mãe sempre fazia doce Graças a Deus Estou acima do peso, né? Mas a glicose está ok Colesterol Pressão também, tá? Eu me cuido Está tudo nos conforme Só o peso que não está nos conforme Mas a gente vai um dia chegando aí E vai dar uma emagrecida Pessoal, eu espero que você tenha gostado da nossa receita Você que está chegando agora Seja bem-vindo Inscreva-se no nosso canal E ative o sininho Porque você ativando o sininho Você não perde nenhuma novidade nossa Nenhum vídeo novo E o like, né? Se você puder, gente, por favor Clica lá no like Não vai te custar nada E você vai estar ajudando a gente É só deixar ele azulzinho Isso é muito importante Que o YouTube entende Que você está gostando das nossas receitas E nisso Ele começa a indicar para outras pessoas Nós estamos chegando aí Na marca dos 100 mil inscritos Eu fico muito feliz Eu agradeço vocês A gente vai receber essa plaquinha E como dizem Eu estou aguardando A gente conseguir esse 100 mil Com a ajuda de vocês Essa receita vai estar na descrição do vídeo Com todos os ingredientes Com todas as medidas Nos comentários Deixa o seu comentário Deixa a sua dúvida Deixa o seu elogio Que nós vamos responder com muito carinho E a dica de ouro do gordinho Olha a dica de ouro Cadê o ouro caindo? A dica de ouro, gente Olha, tem muita gente Que às vezes gosta de fígado Tem gente que não gosta, né? Que odeia Mas tem gente que gosta Aqui em Minas, né? Nós temos o fígado cebolado Pongiló Que é um Como dizem É um prato típico nosso Tudo de bom, né? A gente vai tomar cervejinha Tirar gosto E o fígado Tem muita gente que faz Ele fica meio borrachudo Sabe? Ou ele fica escuro O que que acontece? O que que você faz? Espreme uma ou duas laranjas Isso mesmo Laranja, tá? Aí Aquela pera rio normal Aí você ali coloca O seu tempero de sal De alho Eu gosto muito De colocar um pouco De chimichurri Que dá um toque, né? Fica gostosinho pra caramba E ali Você pode colocar Os bifes Ou pode colocar Escalope, né? Ele cortadinho E deixa marinando ali Por duas horas Três horas Até de um dia Para o outro, viu gente? E quando você for fazer Escorra Né? E já joga na panela Bem quente Ele não vai ficar Duro Vai ficar macio Tá? E não vai ficar escuro Vai ficar aquele bife Ó Aquele fica do clarinho Gostoso, sabe? E aí você vem com a cebola Você vem com o seu toque Uma pimentinha E fica tudo de bom Gente Essa é a dica de ouro Do gordinho E agora é aquela hora De muita alegria É a hora do abraço Do gordinho Você que deixa o seu nome Cidade e estado O gordinho Manda abraço Com muito carinho Pra você E olha a Maria Com massa passando Levando o meu abraço É... Maria E a Badia Goiana Goiás Um grande abraço Pra você E pra toda Goiás A Iracy Ela é de Cubatão São Paulo Um grande abraço Pra você E pra toda São Paulo Nancy Barbosa É de São Pedro Da Aldeia Rio de Janeiro Um grande abraço Pra você E pra todo Rio de Janeiro A Maria Lodi Ela não colocou Nem a cidade Nem o estado Mas pediu um abraço Um grande abraço Pra você Do gordinho Na área O Vilmarques Rios BH Gente Conterrâneo Nosso Minas Gerais Um grande abraço Pra você E pra toda Minas Gerais A Cláudia Caetano Ribeirão das Neves Também Pertinho da gente Minas Gerais Um grande abraço Pra você E pra toda Minas Gerais A Silvânia Cunha Uberaba Também Minas Gerais Minas Gerais Toda coladinha Com o gordinho Na área Um grande abraço Pra você E pra toda Minas Gerais E a Marli Terezinha Domingo Ela é de Joinville Santa Catarina Um grande abraço Pra você E pra toda Santa Catarina O gordinho na área Vai ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau E aí Música Legenda Adriana Zanotto